E aí galera, beleza? Medos aqui, trazendo mais um vídeo de Ark, Valgueiro, Vanilla pra vocês. Galera, eu tô aqui na companhia do meu sempre, do Abel! Salve, salve galera! Bora deixar aquele último likezão incrível nessa série marotaça! Isso aí, seus lindos! Galera, hoje completamos 130 episódios dessa incrível série aqui no Valgueiro. E hoje venho anunciar pra vocês, com toda dor no meu coração, porque eu fico triste sim, porque a gente se apega, né, às coisas que a gente faz, principalmente o Ark, que é um jogo que a gente passa muito, muito, muito tempo na frente do PC jogando ele, que é um jogo maravilhoso, né? Então hoje, venho aqui dizer pra vocês que hoje é o último EP de Ark, Valgueiro, Vanilla, Abel! Não acredito! Hoje é o último EP, então não teria como, né, mas teria como agradecer vocês de uma forma melhor do que fazendo esse vídeo. Galera, eu nunca tive uma série tão grande no meu canal, essa é a série com mais EPs que eu tive até hoje. Eu nunca imaginei que vocês iriam apoiar tanto, tanto, tanto essa série, gente. Tem EPs aí com 20 mil viewers, 10 mil viewers e vocês sempre deixando like nessa série. A gente conseguiu bater a média de 500 likes em praticamente todos os vídeos dessa série. E vocês podem acompanhar pela série que tá na playlist, gente, na descrição aí. O começo, a evolução, o primeiro Machadinho de Pedra, até a nossa última aí, roupa, até o boss que a gente perdeu e depois a gente levantou a cabeça. Fizemos cela melhorada, fizemos dinos melhores e conseguimos vencer o boss no nível beta. Depois fizemos o Alpha, fizemos a Blood Mother lá no The Island. Enfim, a galera que quiser acompanhar toda a nossa evolução aqui no Valgueiro, tá na playlist aí, todos os vídeos dessa série. Você que tá aí começando no Ark também e chegou por esse vídeo, você pode pensar, meu Deus, mas como eles evoluíram tão rápido? Ou eu não sei jogar Ark, eu quero aprender a jogar Ark, gente. Nessa playlist de vídeos que fizemos aqui, a gente ensinou vocês a domar Espino, a domar Giga, a domar Megatério, a domar Ovelha, a domar Bronto, a fazer bosses, preparar pra bosses, a gente ensinou tudo. Então, não tem dúvida nenhuma, eu acredito que tenha ficado tudo claro, o mapa Valgueiro pra mim é um dos meus mapas favoritos. O mapa Valgueiro possibilita você aí a ter uma aventura incrível, tanto aqui fora do mapa, você tem a parte aquática lá, tem a parte da caverna aquática, que você tem também a parte da caverna do Aberration, que você consegue entrar lá e domar várias criaturas, tem a parte lá que você tem que entrar com a roupa, né, Bel, de defesa lá. A caverna do Aberration lá dentro, a caverna lá, como que é o nome daquilo? Caverna... Não, mas é que tem aqui, radiação. Caverna de radiação. Enfim, galera, fizemos todas as aventuras possíveis aqui no Valgueiro. E hoje, então, eu deixei aqui fora pra vocês verem algumas das criaturas que fizeram parte dessa nossa jornada. Eu não consegui colocar todos, porque senão não ia caber. Vocês podem ver que tá lotado aqui de criaturas. E cada bichinho desse, cada dino desse, cada criatura dessa, fez parte de um dos EPs que vocês aí assistiram. Eu vou mostrar agora pra vocês, pra gente finalizar, um vídeo com todas essas criaturas que estão aqui fora. Deixa nos comentários qual o EP que você mais gostou dessa série, qual o dino que você tá vendo aí, que você mais achou legal a gente ter domado. O nome, eu sei que vocês decoram o nome dos nossos dinos. Mas tenham em mente, galera, a série em vídeo acabou, mas a gente vai fazer algumas lives aqui também, tá? Mas nada mais em vídeo. Acredito eu que a série de Valgueiro tenha sido uma série épica, que vocês tenham acompanhado, aprendido muita coisa, feito muita coisa igual a gente. Tem muita gente fazendo base nesse lugar que a gente construiu a nossa casa aqui. Quando a gente chegou aqui era só mato, né, gente? A gente fez tudo isso aqui ficar gigantesco. E agora eu vejo muita gente se espelhando na gente, fazendo as coisas aí no arco e aprendendo conosco. Isso aí, meu anjo? Isso aí, galera. O que você tem a dizer aí sobre o Valgueiro? A galera que tá apoiando, que apoiou desde o início aí, a série foi muito bacana. A galera apoiou mesmo deixando like, muitos vídeos, gente. Então, só temos que agradecer o carinho de vocês que acompanham diariamente a gente. Tem quatro meses aí de história. Quatro meses. Quatro meses, praticamente todos os dias, vocês tiveram vídeo dessa série. Então, vocês viveram com a gente tudo que tem aqui. Cada animal desse aí é um EP. Cada pedra colocada é um pouco da história aí da nossa série. E obrigado demais pelo apoio incrível de vocês. E fiquem tranquilos que logo, logo tá começando a série nova já. Não fiquem tristes. Vai ter série nova sim. De Ark e Ragnarok pra vocês. Então, aguardem. É Ark e... Não, calma. Ark e Ragnarok e Vanilla pra vocês. Em breve, a gente vai tá começando uma série nova de Ragnarok, então. Pra vocês, lá naquele mapa incrível que eu nunca tive série Vanilla lá. E eu acredito que vai ser bem legal. Vai ser épico. Então, agora, meus amores, fiquem com as imagens aí. As últimas imagens das nossas dinos, das nossas criaturas. E se você quer acompanhar essa série épica, tá aí na descrição. A playlist em todos os vídeos também tem a playlist na descrição. Isso aí, Abel. Isso aí, galera. Bora acompanhar aí. Galera. Bora reviver. Bora reviver. Muito obrigada pela companhia de vocês. Valeu. Falou. Falou. Uhul. E aí Amém. 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 Amém.